Episódio 1 Pega, deixa-me pôr do outro lado Luís Craudo Oh meu Deus Ai meu Deus A sério, que coisa mais linda Olá Tens dama? Boa tarde, quero agradecer-te a fazeres minhas tardes e noites E sempre cheias de alegria Ah, mesmo não te conhecendo gostava que soubesses que és um amigo para mim Ah, obrigado G Ei, agora doeu um banho feito Que filha da puta Olha, vai para o caralho Filha da puta Bora lá, vamos começar com a loirinha Quem é que tem a loirinha escreva-o no chat Espera aí Parabéns Chegou aqui, não conseguiu-me dar Pronto Estás-te a rir de ti próprio Um bocado triste É Podem fazer memes agora Muito bem Pronto É porque eu sou bem engraçado Mano O cartão de sócio tens de pedir à Barbie que eu já mandei para ela Pronto, já estou todo molhado Olha, já estava Quase que Olha, mas Tu vi, cara Ya, ya, ya Buês Tens razão, mano Valeu a pena, mano Sim, senhor Bom É muito gira Estus amigos, é muito gira Tem namorado? O que? Espera aí Espera aí Só um bocadinho Deixa-me só Olá Váudia Tudo bem? Eu sou bué Influencer Tenho bué Git Mas a pila Tem Três Centímetros Ah Problema Agora esperamos Mas não esqueces de dizer que tens de escolher-nos até aos anos Ya, porque essa merda É uma vantagem do caraças Para quê? Já que não se chupou uma coisa, se chupou outra Ah F*** Para, não diga Não diga Guys Obrigado, mano Eu sei que sou parvo, mas amo-te só o Vibespit no Instacapa F*** 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 Não, não, não Achas que me iam dar mais mil Isso nunca vai acontecer, mano F*** F*** Acho que não Sabias que o Tiago É o gajo mais forte de Portugal? Mais forte? Ya Para mim é o gajo mais forte de Portugal Sabes porquê? Em termos de quê? Sabes porquê? Não, não Porque conseguiu carregar o Cêntric Oh Ok Tá bom? Não foi extremo possível, pessoal Vamos embora Vamos embora Um grande abraço Acabou por hoje Tchau, pessoal Beijinho A coisa mais engraçada que me aconteceu enquanto trabalhava no banco Foi ter um cliente angolano Ok, o banco em que eu trabalhava tinha uma ligação muito forte ao BFA O Banco de Fomento de Angola E nós tínhamos muitas empresas angolanas E havia um cartão de um senhor que eu tive na parte de financiamento As minhas pessoas não são no sítio Eu também tive na parte de cartões Havia um senhor de uma empresa De uma empresa angolana Chamada Chamado Fodebaldé Ok? E o senhor Fodebaldé Não tinha assentos no cartão Portanto, para todos os efeitos era o Fodebald E quando ele se foi queixar Quando ele se foi queixar A minha colega lembra-me perfeitamente Ela também era um bocado otária Falta-se! Eu sou muito estúpido, mano Eu sou muito estúpido, WTF? Assistei-me outra vez, mano Eu sou muito estúpido, WTF? Eu sou muito estúpido, WTF? Betadine Garganta assada, Kona Exatamente E Kona também é bom para o CAI O que é que tu disseste? Desculpa O que é que ela disse? O que é que tu disseste? Eu disse que ela só queria vir aqui e se trouxer-se a minetes com ela Pode-se pedir desculpa Estão a minetes Porque ele tipo É, mas esta garaja é mais fixe, mano Ganda-me sinetes, mano Afinal era mesmo, guys Ok, então Diz-me à janeira, filho da puta Diz-me à janeira, aproveita que estás aqui em direto Caralho Não se diz, Diogo Ai, sou filho da puta O que é isso, mano? Ah, sou eu a assustar-me? Peraí, quer ver, quer ver Peraí, quer ver, quer ver Peraí, quer ver, quer ver Peraí Peraí Agora vou por aqui no meio Peraí Tá pessoal, boa tarde Como é que é? Amoram em Moraes Estamos aqui É lá Agora não posso testar, caralho Falta-se Ah, muito bom, mano Obrigado, este clipe está muito bom Sim, senhor, obrigado Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vocês devem ter memória curta, não se lembram de eu vos dizer, e de pô caralho vão se foder. Há gostar um ninho, mas agora não, a inveja é lixada, pois é irmão. Os meus subs estão no meu coração, os hábitos eu desfaço com a mão. Minecraft eu sei julgar, mas vocês nem isso sabem apreciar, porque atiquem a vontade é uma opinião. Mas dar dislike é vossa profissão, só fazem isso para ter reputação, quando fazem vídeos é pelo lucifrão. Mas agora eu falo dos meus amores, que são os meus subscritores, vocês conhecem os meus parceiros, aqueles gajos. Muito boa mano, Rubanex, o que é que será, o que é que aconteceu no Rubanex? O estúdio do Centric. Melhor vídeo do Centric. Minha cara, é este o vídeo que querem? O vídeo que vocês querem que eu veja é o... Ok. Oi, oi, oi. Che dama. Pega um ninho, leva para a cama, estás a perceber? Pega um ninho de quatro, vira no contrário, mete um mambo muito grosso lá dentro. Não dá para perceber não. Dama vai tentar fugir, pula, tá fudendo o que não? Dama é esse, japonês. Chope sai. Vai começar. Música Música Escolhe isso. Música 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 O Shikaiz antes jogava com o Tuga, mas depois percebeu que não precisa do Tuga para nada. Para nada, então me deixou de jogar com ele. Foi como o Tuga, depois de ter partner, também percebeu que não precisava de mim. Se é que nunca mais jogou comigo. Ih, caralho! Ih, caralho! Grande abraço! Doeu ou não? É o It! É o It! É o It! Tem um queixo grande, mas espera aí, não é? Vem a ser o It! Pois é, é o que sim! Já podes dizer, sou casado com o It! É? Fodeu, mano! Não te queixes! Ah pá, quer esta puta, mano! Eu não quero esta puta! Ah, é muito bom mesmo! Este cara já é fixe, mano! Ah, sigam-no! Tchau! Tchau!